Lembranças Lembrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem paz Lembranças não vão demais Para acalmar os meus ars Este dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembranças Você já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Querendo junto Sofrer É ela também sofrendo por mim Vem longe de mim Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Temos que ser esse amor Amém 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 Amém